Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de configuração de PC Dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês uma máquina com peças usadas, peças um pouco antigas Lá de 2013, depende um pouquinho também, porque HD nunca fica muito velho, HD tá sempre aí em uso Gabinete também, apesar de termos gabinetes aí com arquiteturas melhores, mais atualizadas Não vai mudar desempenho, assim também como a fonte que é um item que dura bastante tempo Mas enfim, processador, o kit ali né, é um pouquinho antigo, tem peças aí de 2013 Só que são componentes que fizeram muito sucesso na época e que eu sei, tenho certeza que ainda hoje Conseguem rodar aí os jogos atuais de uma forma bem bacana, com configurações gráficas ali pelo médio Até um pouquinho mais dependendo do jogo e também com uma taxa de frame muito boa Bom, eu queria a participação também de vocês nos comentários Se caso você que tá assistindo esse vídeo tem uma configuração relativamente antiga Deixa aqui nos comentários o que ela consegue rodar Se você ainda tá satisfeito com essa configuração E vamos bater um papo aí sobre esse assunto, beleza? Então é isso galera, vamos aí para os componentes desse PC Para começar nós temos aqui o processador, que vai ser um Core i5-2500 Processador já bem antigo, ele teve o seu lançamento lá em 2011 Época muito boa para o hardware, quando a memória RAM custava menos que um HD Esse processador aqui fez bastante sucesso na época Eu lembro que ele foi um sonho de consumo meu, o i5-2500 Ele é um processador um pouco mais top dessa geração aí, da segunda geração Intel E até por isso ele tem um clock de 3.3 GHz já base E tem um turbo para 3.7 GHz, o que na época era bem alto Tem também o i5-2500K, esse sim foi um dos mais badalados da época Eu lembro que muita gente montou PC com ele, o pessoal fazia um overclock Ele conseguia subir bem o clock de uma forma bem estável E é claro, eu achei esse processador aqui de segunda mão no mercado livre Por 380 reais É importante lembrar, como é um processador usado Vai ter aí o desgaste natural do tempo O processador ainda é um componente que beleza, ele dura bastante tempo Normalmente, tanto a AMD quanto a Intel dão bastante tempo de garantia Bastante mesmo, uns 6 anos, normalmente é isso E no anúncio também está dizendo lá, explicando que ele não vem com a dissipação padrão da Intel Então a gente vai precisar aqui, comprar uma dissipação avulsa Bom, alguns detalhes a mais aqui que eu quero mostrar para vocês de especificação É que ele tem a litografia de 32 nanômetros É uma litografia bem alta, né, para os padrões atuais A gente já tem processador aí a 14 nanômetros E o TDP é de 95 watts Maior, inclusive, até do que um i7-7700K de hoje em dia Que tem ali o TDP de 91 watts Como o i5-2500 não tem refrigeração Eu coloquei aqui um air cooler bem de entrada Até hoje ele vende no mercado Só que ele já é um produto bem antigo também Que é o Cooler Master T2 Blizzard Tenho certeza aí que muita gente que está inscrita no canal utiliza o T2 Blizzard, né Porque ele é realmente um air cooler de entrada Bem custo-benefício Eu achei ele por R$50,00 apenas E é até uma boa opção para quem usa aquela dissipação padrão Vai baixar bem aí a temperatura do seu processador Ele também é bem silencioso A fan dele tem um ruído baixo Mas lembre-se que é um produto de entrada Não é muito recomendado fazer overclock se você for fazer aí com o T2 Blizzard Placa-mãe, galera Foi um componente bem difícil Porque nesse soquete que é o LGA 1155, né Para os processadores de segunda e terceira geração A gente já não encontra no mercado mais Só vai encontrar aí no mercado livre Aquelas lojas que tem estoque ainda dela Eu achei essa daqui que é a Asus H61M-ABR Não é um produto usado, é um produto novo na caixa Ela é uma placa-mãe de entrada Vejam aí pela quantidade de slots Mas já é o suficiente aqui para a nossa configuração Que vai visar apenas rodar os jogos no médio Assim como eu falei anteriormente Também não vai ser muito bacana fazer upgrades O problema é que eu encontrei essas placas bem caras Com o soquete LGA 1155 Por exemplo, esse modelo aqui sai a 320 reais Comparando com os modelos mais atuais Da H110, por exemplo Você encontra até mais barato Eu achei uma H110 a 280 reais Então já começa aqui que essa configuração Ela fica em desvantagem Só da gente ir olhando aí o kit de placa-mãe e processador Porque com o mesmo valor Somando aí os 320 mais os 380 Dá para pegar um kit com o G4560 Que apesar de ser um processador dual-core Tem 4 threads E vai ter um desempenho muito bom também Talvez até melhor do que o 2500 Posso estar enganado Mas pode ser que por ele ter uma tecnologia mais avançada Ele consiga também obter mais frames nos jogos E ter um desempenho melhor Já aqui na memória RAM Aí sim essa configuração leva vantagem Porque ela ainda utiliza memórias do tipo DDR3 Que ainda estão com um preço mais ou menos Razoável O preço certo, digamos assim Um módulo de memória com um clock de 1600 MHz Essa memória aí da Kingston Modelo Vengeance Ela sai por 300 reais no mercado brasileiro Eu achei no mercado livre, tá galera? Esse preço aqui Então se a gente for comparar com memórias DDR4 Que um módulo de 8GB está custando quase 600 reais Você consegue reduzir o custo Por exemplo, essa configuração aqui Ela vai ser melhor do que você montar uma configuração Com a linha FX da AMD E vocês vão ver que no final O preço vai ficar até legal Eu diria até que dá para pegar esse kit aqui Com o 2500 A placa-mãe H61 E essa memória E colocar uma placa de vídeo mais nova Talvez seja uma boa opção Atualmente, né? Já que a memória DDR4 está muito cara E a gente sabe que não vai diminuir o preço tão rápido assim Um detalhe que eu observei, galera Olha o PCB, né? Da memória Lá para 2012, 2013 Era difícil achar uma memória com PCB preto, né? Hoje em dia já é... Praticamente todas elas têm esse PCB preto Pelo menos as que têm a dissipação em cima Bom, o HD não vai mudar muita coisa Tem muito tempo que a Western Digital tem aí Essa versão caviar blue, né? Não sei se eles fizeram algum tipo de melhoria no HD Provavelmente sim Mas enfim Vende aí no mercado atualmente Não vale a pena pegar usado O HD é um componente que tende a desgastar mais Porque tem partes mecânicas nele E eu achei esse aqui de 1TB da Western Digital Por R$190,00 preço de boleto A placa de vídeo dessas antigas, galera Que eu encontrei Que tem o melhor preço, custo-benefício, no caso Foi a GTX 680 Esse modelo aqui da Gigabyte Que é um modelo Windforce Só que com 3 fãs, né? Que mais tarde foi chamado de G1 Game É praticamente uma G1 Game, né? Novamente aqui nós temos PCB Que não é preta Isso realmente é uma característica aí Dos componentes de hardware antigamente Ela era uma das placas mais tops Daquela época Tinha também a GTX 690 Não sei se vocês lembram Que basicamente eram dois chips de 680 Juntos na mesma PCB Talvez também seja um outro produto Que já não vale muito a pena comprar Porque tem um TDP muito alto Você vai precisar de uma fonte Um pouquinho melhor Com uma potência mais alta Vai gastar também mais energia Sem contar que as placas antigas Elas têm pouca memória de vídeo Por exemplo, a 680 Só tinha aí o modelo de 2GB O que hoje em dia é pouco, né? Se a gente for pensar aí Os jogos estão realmente puxando muito Da memória de vídeo Uma GTX 1050 Ti Já teria aqui mais quantidade De memória VRAM E ainda teria também Um desempenho melhor Porque a 680 Pelo que eu andei pesquisando aqui Ela fica pau a pau Com uma GTX 1050 Ela ganha um pouquinho Dependendo do jogo Tem jogo que usa melhor Os Kudakores, né? No caso aqui a 680 Tem 1536 Kudakores Tem uma largura de banda também De 256 bits Porém, já é um projeto antigo Então, mais uma vez Eu digo aqui pra vocês Que eu acho que não vale a pena Pegar uma placa de vídeo antiga É muito melhor você pegar Esses 520 reais Juntar um pouquinho mais de grana Pra pegar logo uma 1050 Ti Ou até mesmo Comprar logo uma 1050 Bom, galera A fonte Aqui vai ser muita nostalgia, né? Porque eu escolhi Uma OCZ ModStream É uma fonte que Na época também Fez bastante sucesso Ela tinha uma Relação custo-benefício Excelente Era uma fonte Semi-modular C80 Plus A qualidade dos componentes Internos também São excelentes Eu vou deixar um review Completão Feito pelo Gabriel Torres Do Clube do Hardware Aí na descrição Então acessem lá, galera Tem um review completo Apesar dela só ter A certificação 80 Plus Convencional Ela consegue ter Uma eficiência Muitas vezes acima Dependendo da potência Que você extrai dela E isso tudo Com uma temperatura Também muito boa Sem aquecer Os cabos E tudo mais E particularmente Deu até vontade De comprar essa fonte Eu achei ela No mercado livre Por 220 reais É uma fonte Semi-modular Com selo 80 Plus E com uma qualidade Excelente Finalizando aqui O gabinete Vai ser um Aerocool Strike X1 Esse que é um gabinete Também que sempre Tava aqui no canal Antigamente Lá pra 2013 Sempre colocava ele Porque na época Não tínhamos muitos Gabinetes Assim nesse formato Gamer Que tinha a instalação De fontes Na parte inferior Ele também era um gabinete Que tinha um preço Bacana Eu achei ele atualmente Por 160 reais Ainda vende esse gabinete Ele tem um projeto Que lembra Realmente Esses gabinetes Mais antigos A baia dos HDs É naquele formato Convencional Ele tem ali também Entrada pra Driver de DVD Hoje em dia As barcas Estão retirando Essas baias Ou deixando Modular Porém Ele é um gabinete Grande Tem espaço Pra você organizar Os cabos Também na parte De trás Refrigeração Bem adequada Nessa figura Que eu estou mostrando Pra vocês Mostra que Dá pra colocar Uma placa de vídeo Com tamanho de até 400 milímetros Só que galera Dependendo da placa de vídeo Eu acredito que não caiba Ali no gabinete Porque tem a baia Dos HDs Principalmente se a placa de vídeo Tiver os conectores PCI Express Ali A conexão Virada pra parte da baia Resumo da configuração Eu listei todos os componentes E os preços Deu um total de 2.140 reais Pra uma configuração Antiga Não vale a pena Galera Fiz realmente Esse vídeo aqui Só pra ter uma nostalgia Nos componentes E ver se vale a pena Comprar um ou outro Na minha opinião Vale a pena pegar o kit No caso processador Placa mãe e memória Principalmente se você Não tem o objetivo De depois Fazer upgrade Você pode Por exemplo Pegar essa configuração Aqui como base E colocar A 1050 Ti Vai ficar show de bola Dá pra aproveitar Um gabinete velho Que você tiver Porque a placa mãe E a micro ATX Vai caber praticamente Todos os gabinetes Só a mini ATX que não Como a memória RAM É do tipo DDR3 Talvez você tenha Um PC velho Que tenha uma memória Compatível Também vai dar pra você Reutilizar Então eu acho que O bacana desse vídeo Foi realmente isso Mostrar aqui Mesmo sendo uma Configuração antiga Você consegue rodar Os jogos muito bem Lembrando rapidamente Aqui também Pesquisa de preço Foi feita no dia 20 do 12 de 2017 E varia muito Conforme a data Então se você Tiver assistindo esse vídeo Bem no futuro Pode ser que ele fique Obsoleto Galera Encerramos por aqui Mais um vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixa aquele like Minhas redes sociais Passando aqui embaixo Se tiver alguma sugestão Deixa nos comentários também Porque esse vídeo aqui Eu peguei de uma sugestão De um inscrito Lembrando que a gente tem Também o grupo No Facebook do canal Então tá aí na descrição Do vídeo É só entrar Se você tiver alguma dúvida No mais é isso Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON